Nós estamos sempre comentando com você a respeito de Ninho Verde Gleba 2, mas antes de começarmos a mostrar as imagens e tudo mais, que eu sei que você vai gostar, Ariane, fale sobre essa fita do empreendimento. Olha, a fita do empreendimento é maravilhosa. Se você ligar pra gente, você vai estar levando inteiramente grátis, sem nenhum compromisso, essa fita de vídeo com as melhores imagens de loteamento. Você vai ver, são clubes maravilhosos. Já é um presentão do Ninho Verde Gleba 2, que é um lugar lindo, fica na rodovia Castelo Branco, entre Tato e Botucatu. Bem pertinho de São Paulo. E o loteamento é completo, viu, Jane? Segurança 24 horas, tem uma equipe especializada fazendo a limpeza e conservação por todo o loteamento, você não vai precisar contratar os serviços do caseiro. E o lazer é completo? Lazer total. Quatro clubes internos prontos, com piscina adulto infantil, salão de jogos, quadras de tênis, vôlei, futebol, restaurante, é o lugar ideal pra você estar passando o verão, os finais de semana. Pra pescar. Pra pescar, tem um belíssimo açude pra pesca. É muito bom, né, pra você realmente viver a vida. E tem, inclusive, o incentivo à construção, é isso? Isso mesmo, onde você poderá ter o projeto personalizado da sua casa, do jeito que você sempre sonhou, inteiramente grátis. Pra lotes a partir de 450 metros quadrados, quanto eu pago de entrada? 170 reais, facilitados ainda. E mensais a partir de 60 reais, é isso mesmo. Então, o seu sonho pode tornar-se realidade agora, com o Ninho Verde Gleba 2. É só dar uma ligadinha, de segunda a sexta-feira, das 8h até as 9h, sábado e domingo, das 8h até as 2h, na rua Braulio Gomes, número 36, 16º andar. O telefone tá aí na sua telinha, mas eu vou repetir, é 255-5010. E você já sabe, como a Ariane falou, você pode dar uma ligadinha e solicitar a sua fita sobre mais e mais do empreendimento, onde você pode ter a sua futura casa. É Ninho Verde Gleba 2.